E é isso aí, estamos de volta. Bom, vou fazer um setup aqui para apresentar para vocês a minha talk. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte aqui. É isso aí. Bom pessoal, eu sou o Nick Marcondes, eu sou o partner aqui da Quanto. E hoje eu estou aqui no evento WSO2 para falar para vocês um pouco mais sobre o papel dos times de tecnologia no Open Banking. Deixa eu só resolver uma coisinha aqui. Tudo certo, né? Tudo certo, acho que está tudo certo. Eu vou ser o mediador dessa trilha, tá gente? Então vocês vão ver várias vezes aqui, não só nessa apresentação, tá? Mas eu vou apresentar aqui então exatamente quem é Quanto, né? Primeiro de tudo, Quanto é essa plataforma pioneira no Open Banking brasileiro fundado em 2016. A gente já teve mais de 3.5 milhões de pessoas passando pelo nosso fluxo aqui. A gente é uma empresa investida aí pelo Bradesco, Itaú, Coichu e Akazek, né? A gente já passou por um Series A de 15 milhões de dólares. E a gente participa da estrutura de governança do Open Banking. Mas para falar o que é o Open Banking, como ele funciona, eu vou mostrar aqui então de uma forma bem simples. Eu acho que no final vocês já conhecem bem o Open Banking, mas vale a pena, né? É só dar uma pinceladinha, o que é o Open Banking Brasil, como que ele funciona. Bom, o Open Banking Brasil, ele é uma autorregulação, tá? Autorregulado por quem, afinal, né? Ele é autorregulado pelas próprias instituições, né? Participantes do Open Banking. Através dos grupos de trabalho, os grupos técnicos, né? E decidido nos comitês deliberativos. Então, para ilustrar isso com uma imagem aqui, eu fiz essa imagem aqui para eu tentar explicar um pouco melhor. Então, você tem ali as reuniões do comitê deliberativo, né? Você tem as associações que têm esse poder de voto, que a gente chama de cadeiras, né? Então, são seis cadeiras para as associações, aí dividido nesses grupos. Mas uma cadeira para um conselheiro independente, né? Se você tiver uma situação de três votos sim, três votos não, aí você tem um voto ali para desempate, né? Dependendo de uma situação. Então, bem rápido aqui sobre o Open Banking. Mas, afinal de contas, qual que é o papel dos times de tecnologia, de fato, nessa estrutura toda, para fazer o Open Banking, de fato, acontecer, né? Garantias. Tem umas garantias que esses times de tecnologia precisam trazer para o ecossistema. Vou trazer quatro das principais garantias que eu, pessoalmente, acho que são as mais importantes, tá? E a top 1, com certeza, é segurança. Garantia de segurança. Garantia de interoperabilidade. Garantia de escalabilidade. E, óbvio, né? Garantia que os fluxos convertam. Afinal de contas, se você não consegue terminar o fluxo, o fluxo é confuso e complicado para o usuário, não adiantou nada, né? Mas eu vou entrar um pouco mais detalhes em cada um dessas garantias que eu estou listando aqui. Começando por segurança, tá? Então, aqui a gente está falando de dados muito sensíveis. A gente está falando de serviços que movimentam dinheiro, né? Então, isso aqui não é uma coisa tão trivial assim. A gente precisa realmente tomar muito cuidado e colocar como principal pilar a segurança. E, falando como humanos, né? Acho que a gente tem que muito aprender com os erros e os acertos dos outros. E aqui, no Open Banking Brasil, definitivamente, esse foi o principal norte para guiar as nossas decisões técnicas. Para falar o que a gente vai adotar como um padrão de segurança. A gente adotou padrões abertos, né? Então, nada melhor do que um padrão que você pode entrar num site, baixar o padrão, analisar, ler, conferir, questionar e, inclusive, propor melhorias. Qualquer pessoa, potencialmente, consegue propor uma melhoria nesses padrões. Então, isso é super legal. A gente adotou os padrões da OpenID. Então, o padrão de autenticação para usuários e sistemas, né? E a gente adotou, inclusive, esse que está aqui na tela, que é o FAP, né? O Financial Graded API. Que é um padrão técnico de criação de software para essa comunicação segura entre sistemas. E aí, assim, uma das coisas que eu acho super legal que a gente tem adotado é o MTLS. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o que é o MTLS. Mas, assim, definitivamente, todo mundo já usou e viu o TLS rodando. Nesse momento, o TLS está rodando. Você, aqui, está navegando nesse site, na Hopin, e aqui, do lado do nome da Hopin, tem um cadeadinho. O cadeadinho significa que essa comunicação entre você, o seu navegador, e os servidores, que está transmitindo essa imagem, que você consegue me ver, é uma conexão segura, criptografada. E como que isso acontece? O próprio servidor da Hopin, ele tem um certificado, certificado de servidor deles. Ele manda esse certificado para você, cliente, e você valida se esse certificado, ele faz parte de uma CA, né? Ele foi assinado por uma CA, que é uma autoridade de autenticação, né? De certificação, que carimbou em cima desse certificado da Hopin, falando, ó, esse certificado, ele é válido, no ecossistema da internet, e você pode confiar nesse certificado até esse dia. Ele ainda não foi revogado. E sucesso. A gente consegue navegar, entrar no site, fica o cadeadinho ali. Mas o servidor da Hopin não exigiu que você tenha um certificado. O MTLS é exatamente MD Mutual. Por quê? Porque os dois lados precisam ter exatamente essa dinâmica de certificados. Então, não só você, enquanto servidor, mas você, enquanto cliente, precisa ter um certificado TLS para estabelecer uma conexão com qualquer entidade dentro desse ecossistema do Open Banking. Isso, por si só, é sensacional, porque você já tem uma segurança logo na porta da frente. Afinal de contas, o Open Banking, ele roda pela internet, né? Essas URLs, isso daí está disponível pela internet para as instituições acessarem. E não é uma coisa que fica aberta para todo mundo. Se você acessar lá, e hoje está no ar no Open Banking, se você acessar lá, sei lá, api.bancoa.com.br, api do Open Banking, de cara você já vai tomar um erro de acesso negado, porque você não tem um certificado que foi assinado por uma entidade falando que você é participante do Open Banking. Ou seja, logo de cara você já não consegue nem passar pela porta da frente das instituições ali, virtualmente, para poder acessar essas APIs, né? Isso já traz uma segurança e uma tranquilidade muito legal para o ecossistema. Mas, tudo bem, né? A gente tem vários padrões de segurança, e como é que a gente vai ter certeza absoluta que as instituições, elas estão de fato cumprindo isso, né? Está seguindo, implementou corretamente isso que eu acabei de falar, e todas as outras coisas, o FAP, e não só as certificações de segurança, mas as certificações funcionais, mostrar que de fato sua PE, ela cumpre os requisitos funcionais do Open Banking. Então, pois é, se você só ficar na confiança, não vai funcionar, né? Então, aqui a gente tem um sistema que tem um motor de conformidade, que você precisa passar a sua API pelo motor de conformidade, tirar a certificação, e aí a própria OpenID vai publicar aqui nesse site a sua certificação, o nome da sua instituição, o momento que você tirou essa certificação, e deixar isso no ar. Lá, para qualquer pessoa, qualquer entidade poder olhar, verificar e garantir que realmente aconteceu essa certificação, né? É auditável publicamente. E aí sim, você consegue se plugar no ecossistema. Então, esse motor de conformidade traz mais garantias para o ecossistema funcionar, para as coisas se conectarem e fazerem sentido entre si, né? Então, a próxima coisa que eu listei aqui, é essa questão da interoperabilidade, né? Porque imagina se cada instituição resolvesse fazer a sua própria API de Open Banking do jeito que você achar melhor. Uma instituição vai lá e faz uma API SOAP, a outra faz uma API REST, a outra faz uma API GraphQL, a outra faz outra uma API GRPC. E aí, cada um faz de um jeito, cada um dá um nome diferente para o campo. Seria realmente um caos na hora de eu consumir essas APIs. Se eu quero conectar várias instituições no meu sistema, no meu aplicativo, para poder ter dados e serviços de várias instituições de uma vez só, eu teria que fazer uma integração uma a uma, né? Isso não necessariamente é um negócio simples, né? Porque, afinal de contas, potencialmente pode ser tudo completamente diferente, se você deixar totalmente aberto, né? Então, aqui no Brasil, a gente preferiu ir pelo caminho do padrão nacional. Então, a gente criou um padrão nacional. A gente tem o padrão do Open Banking em Brasil, né? Com o definido ali pelos tipos de dados, pelas fases, pelos tipos de APIs, em que você tem claramente o que deve ser aquela API, qual é aquele recurso, quais são os campos, quais são os tratamentos de erros, o que é esperado em cada cenário de erro. E você tem uma conformidade entre todas as instituições. Ou seja, no final, todas as instituições vão ter exatamente a mesma implementação. Você vai ter ali, não importa a instituição, você vai chamar se você já sabe exatamente o que é esperado e vai funcionar, tem que funcionar. E o motor de conformidade, ele mostra exatamente que eu testei desse jeito e aí funcionou. É isso que é o interessante, né? Então, aqui a gente tem a área do desenvolvedor, openbanking-brasil.github.io barra área do desenvolvedor e está tudo aqui, definido. Aqui nesse exemplo que eu deixei na tela, é a API que entra agora, né? A API de pagamentos, iniciação de pagamentos. Finalmente teremos ela aí. Você consegue passar um valor, uma chave Pix e consegue iniciar um pagamento fora do ambiente onde está de fato o saldo, né? E aí você vai lá e autoriza. Tudo isso é um padrão. A gente tem exatamente qual é o payload esperado e isso será utilizado para todas as instituições. Você manda, não importa qual instituição, vai funcionar. É isso que é legal, né? Então, é fundamental os times de tecnologia garantirem essa interoperabilidade, né? Mais uma coisa que eu coloquei lá, né? Essa questão da escalabilidade. Afinal de contas, todos nós aqui esperamos que o Open Banking seja um sucesso, não é mesmo? A gente quer que dê certo que muitas pessoas utilizem o Open Banking. E baseado nesse sucesso, a gente tem que garantir que o sistema consegue comportar esse sucesso. Então, milhões de pessoas conectadas simultaneamente a centenas de instituições trocando informações de APIs, validando token, criptografando, descriptografando informação. É um desafio em tanto, né? Você garantir que isso escala. E o próprio Banco Central, ele já colocou ali num normativo, deixando bem claro, ó. Eu realmente coloco como regulatório que você precisa aguentar 300 requisições por segundo na sua instituição. Você tem que aguentar isso. Esse é o que você precisa realmente sustentar. E aí, tendo isso como um mínimo, você pode realmente aguentar muito mais do que isso. Mas isso é o mínimo regulatório, né? Menos do que isso é sujeito a multa, né? E a todas as outras questões do regulador ali. Mas é muito difícil, né? Você fazer um sistema que escala infinitamente. Na verdade, eu diria que não existe uma solução perfeita, né? Você não tem uma solução 100% infalível. Use essa solução e você vai escalar infinitamente. Não existe isso, né? Então, acho que é definitivamente o papel dos times de tecnologia projetar as melhores soluções baseadas no contexto de cada instituição. Então, cada instituição tem a sua realidade, tem o jeito que as coisas funcionam, tem as formas de conseguir os dados. E aí, cada uma tem uma solução diferente para aquele momento do negócio, para poder realmente conseguir a escala, né? E, obviamente, que tem instituições que vão ter um pouco mais de facilidade do que as outras para conseguir escalar, né? Por exemplo, se ela já tiver uma arquitetura em nuvem, você já tem ali a facilidade, no mínimo, de conseguir adicionar mais instâncias sem precisar fisicamente colocar um rack no servidor, puxar um cabo de rede e tal. Você consegue ligar e desligar a máquina de uma forma mais simples, né? Mas só isso já não é exatamente a garantia absoluta para a escala infinita, né? Então, é isso que é importante. Os times de tecnologia são os responsáveis aqui para garantir uma escala nisso aqui, tá? Bom, e outra coisa que eu coloquei aqui, né? É você realmente garantir fluxos que convertem. Então, a conversão é um negócio fundamental aqui no Open Banking. A gente precisa fazer com que o usuário chegue até o fim do fluxo, né? Não adianta nada a gente fazer todo esse sistema aqui, todas essas APIs, fazer tudo isso no ar, colocar tudo para funcionar e o usuário não consegue terminar o fluxo, ou não se sente seguro, ou, sei lá, faz perguntas muito difíceis. Imagina se isso ficasse completamente aberto, cada instituição faz exatamente como bem entender, e aí você ia ter casos de instituições que iam falar, olha, para você habilitar o seu Open Banking, você precisa ir num dia útil, numa agência, no caixa eletrônico para habilitar o seu token de Open Banking. Não é exatamente a coisa mais simples do mundo para os usuários finais, né? Então, o Banco Central foi muito esperto e inteligente de pegar essa experiência que aconteceu, né, fora do Brasil, né? Então, em outros Open Bankings pelo mundo, de fluxos complexos que não convertem, que os usuários realmente não chegavam até o fim e, no final, não adianta nada. Ter todo esse arcaboto tecnológico, as pessoas não terminam o fluxo. Então, o Banco Central falou, bom, é fundamental que a gente tenha um grupo técnico focado em experiência do usuário. E aí ele criou o GT UX. Sensacional, né? O GT UX é um grupo de trabalho, né, dessa estrutura, que, inclusive, teve essa entrega que eu estou projetando aqui na tela, que é o Guia de Experiência do Usuário. É um documento extenso, né, bem detalhado, né, 328 páginas ali, que até agora tem 328, né? Para próximas fases você pode ter mais fluxos. E ele define muito claramente o que é esperado, o que pode ser opcional ou não adicionalmente colocado, posicionamento, ordem das telas, tipos de informação que são requisitos, e coloca o que é esperado como mínimo de experiência agradável para os clientes para obter a conversão. Então, aqui na tela eu estou projetando exatamente o que é a experiência para fazer uma iniciação de pagamento, né? Então, você vai lá, coloca o valor, aí você seleciona a instituição que você vai fazer essa, que você quer fazer essa transferência, onde está o seu saldo, né? Onde você vai pagar, a forma de pagamento, enfim. Tem vários fluxos, está bem detalhado mesmo, né? Claramente um documento bem extenso aqui para isso mesmo. Para deixar claro, olha, eu aqui, enquanto autorregulação, espero que todas as instituições cumpram o mínimo para a gente ter um fluxo que faça sentido para os nossos clientes. Então, a gente quer dar a melhor experiência possível, a gente quer um fluxo que seja simples, e que seja claro, né? Que o usuário se sinta seguro, e que funcione. Então, é papel dos times de tecnologia, claro, garantir a implementação disso que está definido, mas isso, por si só, não resolve 100% de todos os problemas, né? Então, um fluxo que é possível, mas não é esperado, pelo menos pelo usuário, é você iniciar a jornada, sei lá, num aplicativo ali, do um, talvez, sei lá, um... Alguém que está tentando te dar crédito, uma fintech. Então, é um aplicativo que você tem instalado no seu dispositivo. Aí você vai lá e coloca conectar minhas contas. Aí ele fala, ok, beleza, vamos conectar suas contas. Aí esse aplicativo abre um site no seu celular. Então, ele sai do aplicativo, vai para o browser. Aí, beleza, já teve uma quebra ali, mas é tudo bem. Aí você vai lá e seleciona qual instituição que você quer utilizar para conectar as contas, onde você tem conta, e coloca conectar. Aí ele abre um outro site, né? Redireciona você para o próximo site, que é o site da própria instituição, que fala que você precisa abrir o aplicativo. Aí tem um botão abrir o aplicativo. Aí ele abre o aplicativo da instituição. E está lá. Você tem o aplicativo da instituição na tela. Você vai lá, coloca os seus dados, autentica, fala sim, permitir, conceder acesso. Beleza? Aí esse aplicativo do banco vai lá e abre o site. Volta para o site. E fala, concluído. E morreu ali? Mas o meu fluxo não estava no aplicativo? Como é que vai ser isso? Entendeu? É papel do time de tecnologia garantir essa fluidez para o cliente, para o usuário final, em qualquer ambiente. Se ele começa num dispositivo móvel e autoriza, sei lá, em outro dispositivo móvel, ou começa no desktop, autoriza no dispositivo móvel e volta para o desktop. Ou, nesse exemplo, né? Você começa no dispositivo móvel, mas você começou no aplicativo, você tem que voltar no aplicativo, terminar ali. E todos esses desafios técnicos para fazer isso ser viável, eles precisam ser solucionados, né? Para a gente ter um fluxo que converta. Para a gente ter um fluxo que o usuário realmente termine o fluxo. Porque mostrar que foi concluído ali o compartilhamento, não é o fim do fluxo. Eu preciso continuar lá, naquele aplicativo, né? Entendeu? Então, esse tipo de coisa é essencial para a gente garantir a fluidez, né? Do ecossistema, dos usuários usando realmente esse ecossistema. Então, extremamente importante para os times de tecnologia ficar de olho nessas coisas de garantia de fluxo de conversão. Mas, beleza. Uma vez que eu consegui esse consentimento, o consentimento está aqui comigo. Eu já tenho acesso a ele. Eu já consigo, de fato, utilizá-lo. Eu tenho os dados. Mas, o que eu faço com esses dados, né? Bom, se você é do tipo que, ah, eu gosto de tecnologia, mas eu também gosto de ficar de olho em umas áreas de negócio, a gente vai ter uma outra talk aqui, que é da Vick, né? Falando exatamente isso. Afinal de contas, com esses dados, o que eu posso gerar de negócio? Então, se você estiver interessado ou interessada em assistir essa outra talk, vai estar na trilha de negócio ali, às 10h30. E aí a gente continua esse papo lá, né? A Vick vai estar lá disponível para falar sobre isso. E também, adicionalmente, eu queria colocar aqui o blog da Quanto, né? Então, quanto.blog. É um lugar onde a gente coloca muita informação sobre essa sopa de letrinhas que a gente tem no Open Banking, né? Várias siglas, né? ITP, até, assim, aqui eu acho que não é um problema, mas até API, né? O que é uma API? Essas coisas são importantes de serem desmistificadas para você realmente entender o potencial disso aqui, do Open Banking, né? Então, confere esse blog. É um lugar onde a gente está sempre postando. Tem vários posts já muito legais lá para explicar isso que eu acabei de falar e muito mais, tá? Aqui eu já abro para perguntas. Eu não estou vendo vocês, mas eu já vou voltar aqui. Então, voltando aqui. Show demais. A gente está aqui na nossa trilha de tecnologia. A gente tem mais talks. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma pergunta específica. Se não tiver uma pergunta específica também, agora a gente vai continuar esse papo meio-dia na área de networking, tá? E eu acho que vai ser muito legal conversar com vocês para a gente poder continuar esse papo juntos por lá. Fechado, pessoal? tchau.